Que beleza receber você, mulher! Minha atleta predireta de Teresópolis, agora vereadora, com todo respeito, vereadora Érica Marra. É um prazer enorme. Foi difícil, sua agenda agora tá meio complicada, né? Pra gente conseguir um bate-papo com você. Mas linda, como sempre, tô muito feliz pela tua vitória. Tanto eu quanto o Hélio, o Valde José, que também é o nosso convidado de hoje, que é um poeta, ele hoje veio preparado pra declamar uma poesia pra você, pra te dar mais energia nessa tua vida de política agora, porque a gente precisa disso. E fale um pouquinho, Érica Marra. Antes, antes, perdão, o distanciamento que a gente mantém, como todos os dias, né? A vontade, se você quiser tirar a máscara, que a gente banqueia o distanciamento. Isso, eu ia solicitar mesmo. Devido ao distanciamento, todo o protocolo, eu vou pedir pra gente tirar a gente, dá licença. Aliás, Cláudia também, né? Agora tem voz, né? E a vereadora tem que ter voz, né? Aqui você tem o microfone, agora a voz é toda sua. Ô, Ruth, Hélio, agradeço demais esse convite. E eu continuo sendo a Érica Marra, né? Amiga, parceira, aquela alegria, batalhadora, guerreira, né? Que vocês sabem que eu não desisto nunca, tá? A prova aí, essa conquista, né? De um título de vereadora. Mas, na verdade, aí, uma cidadã teresopolitana, querendo fazer mais um pouquinho pra todos nós. Então, é parte daí. E você sempre essa amiga bacana de vocês e pra toda Terezópolis. E tô agradecendo esse convite. E você já entrou falando uma coisa que já tá me emocionando. Como assim você vem aqui pra reclamar uma poesia pra mim? Eu já fiquei aqui, já fiquei quase muda. Mas, já agradeço desde já, né? E tô aí, vamos lá. A nossa roda de conversa é um bate-papo. Valde José. Boa tarde, Ruth. Boa tarde, telespectadores. É um prazer estar aqui nesse programa fantástico, né? E acompanhado de pessoas maravilhosas. Hélio Carracena, Érica Marra e Ruth Palhares. Obrigada. Ô, Gilberto, você tem um vídeo aí de como foi o começo da campanha da Érica Marra. A gente dá pra começar emocionando ela. Gente, pelo amor de Deus. O vídeo da campanha de Érica Marra. Tá no ponto? Um minutinho. Ok. Érica, foi uma campanha muito dinâmica, uma campanha muito bonita, muito verdadeira. E é você, né? É, Ruth, eu costumo dizer, meu exército na rua era a minha família, que, graças a Deus, né, Elio? Vocês conhecem, né? Nós temos uma história bem legal na cidade, bem positiva, família de professores, bancários. E os meus amigos, as pessoas que acreditam em fazermos alguma diferença. E é esse, eu falo, o exército tá na rua. Quando viram os amigos e todos nós. E é uma campanha muito transparente, né? Érica, é isso aqui, é o tempo todo, essa alegria. E é uma campanha leve. Em momento nenhum, falando negativo de nenhum colega que tava vindo, né? Todos ali têm um sonho de chegar em algum lugar. Quem sou eu pra ficar falando negativo de alguém? Então, sempre que alguém falava, eu quero estar na sua campanha, eu pedia. Gente, sempre anotecendo as coisas positivas que a Érica fez, ou a família da Érica fez, ou que a gente pode fazer. E nada de negativo tem que ser falado de ninguém. Mesmo que venham, né? Pessoas, infelizmente, ainda, que não tenham respeito, que a gente não tinha nada que ir dar troco, essas coisas passaram. Isso já passou. Quem tá nessa vibe ainda hoje, dessas vingancinhas, de vier a falar mal, chega, gente. Tá tudo constatado. A gente sabe o que é do bem e o que não é. E a gente vai pro vertente, pro espaço que a gente acha que tem que escolher. E a escolha, cada uma, é nossa. É simples assim. Eu não lembro se você vai lembrar disso. Nós fomos no lançamento do Hugo Rocha, de uma música. Você veio conversar comigo e eu falei assim, Érica, dessa vez você vai entrar, você vai vencer. Eu não sei se você vai lembrar desse fato, a gente tava lá no momento de festa, mas eu te dei um abraço e falei assim, amiga, vai. Você me perguntou se eu viria. E eu falei que não, não vou ouvir a candidata vereadora. E você foi a quem entrou com mérito, com amor e com carinho. Olha a tua campanha. É, a gente tá mostrando aí o vídeo, né? Tá chegando aí o vídeo. Esse foi teu vídeo de campanha? É, um deles, né? É. É, quando eu falo, tive parceiros, né? O Rodrigo Costa realmente foi um parceiro, porque eu precisava, porque eu não sou uma pessoa dessa tecnologia toda. E o Rodrigo veio de corpo e alma ajudar, né? Na campanha, e eu só tenho a agradecer mesmo esse meu aluno, meu filho, hoje parceiro. Rodrigo, ele sempre trabalhou com o computador, sempre mexeu com essa área aí, que a gente fica dando umas cabeçadas aqui, faz aqui, faz ali e não consegue. E tem a musiquinha, o Diozinho, que foi um luxo. Vê que é, vai aí. Vai aí, Erika Marra. Vai aí que a gente puja aqui. Essa, ó. 55777. Sou Erika Marra. Competência e determinação. Com seu voto de confiança, podemos mais. 55777. 55777. Erika Marra conquistou meu coração. 55777. Vereadora pra ganhar a seleção. 55777. Erika Marra conquistou meu coração. 55777. Vereadora pra ganhar a seleção. Quero estarmos de esporte e alegria. Terê merece toda. Ô, Erika, te emociona. Tô vendo você chorando, emocionada. Mas é uma história muito bonita que você criou nessa cidade. E você sempre foi muito humilde, muito simples. Você foi recentemente, né? A Secretaria de Esporte. Você agregou muita coisa boa pra Teresópolis. Você já vinha agregando no teu trabalho na Casa de Portugal, no teu trabalho no Comaria. Tu fica chorando e eu vou acabar chorando também. Então, Erika, fala um pouco dessa emoção de você, tanto que você lutou e você hoje tá lá. Dezenove cadeiras, uma é sua. Tá, mas aí cabe uma outra pergunta que eu posso encaixar no que a Ruth falou. É muito difícil ganhar uma eleição pro vereador só se você gastar muito dinheiro pra ganhar de primeira vez. Não é verdade? Você sabe disso. Então, quantas vezes... Atenção, pessoal. Isso é que é importante. Chegou lá. Quantas vezes você foi candidata? Então, tô nessa luta desde 2008. Né? São 12 anos tentando. Então... Três vezes. Essa foi a quarta vez. Três vezes. Isso aí. Então, completando a pergunta da Ruth, três vezes. Agora. Então, Ruth, não tem como não emocionar essa história toda. Passa um filme na cabeça. E foi muito bem captada essa história agora desses meus últimos momentos dentro da Secretaria de Esportes. 2008, assim, foi uma loucura, porque eu entrei numa de... A gente almoça, eu tenho prazer de almoçar com minha mãe todo dia, todos os irmãos, né? Então, eu falei pro meu irmão, mano, vou entrar na política. Ele, o quê? Eu falei, vou. Por quê? Porque eu não tô satisfeita com o que tá no momento do esporte. O esporte não tá num momento bom. Eu vou tentar. Ele é sério. Eu falei, é. Falei, tem alguma coisa pra perder, meu irmão? Ele, não. Eu falei, fui. E eu não entro nada, meia bomba. Eu fui com vontade. Sem grana, sem nada. É o que você falou, né? Ele é muito gasto. Mas só que eu tenho à disposição uma família respeitada na cidade, onde todos apoiaram. Pô, 911 votos em 2008. Gente. Muita coisa. 911 votos. Hoje teve colegas que ter havido a proporção, né? Que entraram com 600 e poucos, enfim. Aí depois 1123, depois 1200 e blau, e agora se repete 1200 e blau. Então é uma história muito bonita, onde eu me orgulho muito e agradeço muito a cada um. No dia seguinte da eleição, eu já estava do interior vindo pra cá, agradecendo a todos os lugares que eu passei, independente de voto. Porque só ele ter me escutado com respeito já é um agradecimento. Verdade. Né? A pessoa. E eu fiz isso desde 2008. Pois é. Desde 2008. Desde 2008 eu fui em todos os lugares. Você perdeu a eleição em 2008 e trabalhou quatro anos. Isso. Depois perdeu, trabalhou quatro anos. Que a gente vê você trabalhando o ano inteiro. Isso. Pra ser eleger vereadora. É. E tudo com muito gosto do que a gente faz, né? Porque o esporte, eu e meu irmão, nós somos pessoas que amamos o que a gente faz. A entrega é muito, muito boa e muito honesta, com muito amor. E aí a gente chegou aí nesse momento de secretaria de esportes, Hélio. Que loucura. De mil e poucos alunos, a gente botar 3.600 alunos em 16 meses. De 13 meses eu fui subsecretária, né? Com todo o respeito. A Cleo me respeitou muito. Ela deixava eu trabalhar. Porque onde estávamos, a Cleo falava. A técnica do esporte é ela, né? E depois, pela conquista, em três meses eu fui secretária. Então, continuei trabalhando da mesma forma. Porque eu me mudei já desde o primeiro dia, era aquilo. Até porque eu tinha que mostrar a Teresópolis que na hora que eu tivesse um profissional de educação física naquela cadeira, seria diferente. Então, eu tinha que defender a minha profissão, os meus colegas. E eu acredito que tenha sido muito positivo. Porque eu tinha uma equipe de excelência. Sozinha, eu não conseguiria nada. É equipe desde as pessoas de serviços gerais, como o burocrático, como os profissionais. Então, a coisa aconteceu. Chegamos a ter 36 esportes, né? Entre eles, atividades alternativas, como reiki, maçoterapia, enfim. O Pedrão Vida, o Pedrão gritou de novo, Hélio, Jogos Estudantis. Sabe? Jogos Estudantis tinha, não sei se Hélio soube, vocês souberam, tinha ginástica para bebês a partir de nove meses. Verdade. Depois que eu lancei a ginástica para bebês, e não lancei, não pensado, a profissional que estava fazendo é de excelência, eu resolvi pesquisar. Eu pesquisei, até aquele momento, no Brasil, gratuito, não existe. Só existia em Teresópolis, no Pedrão. Então, isso é uma coisa que a gente fala com muito orgulho, né? E daí, acho que vieram os frutos, as coisas aconteceram, e a gente conseguiu chegar a essa cadeira de vereadora para não parar. Porque eu quero trabalhar e a gente já está acontecendo. Porque é isso aí, eu quero que Teresópolis cobre da Érica. Vocês tenham que chegar na Érica e fale, a gente pode melhorar alguma coisa. Porque eu já sou movida no 360. E se vocês vierem buscar, vocês vão ter mais. E tudo que eu puder fazer positivo para a cidade, pode me abraçar, pode vir me convidar, que eu vou abraçar. Foi um crescente, né? Valdir José, agora o papo é com você. Vamos lá, vamos deixar a emoção abaixar um pouquinho ali, porque ela está emocionada. Tem muita emoção aí, porque Rodrigo hoje falou assim, ó, manda esse, manda esse, manda esse. Eu fui pegando e fui enviando para a Gilbertinho. E, ó, tem muita coisa para você chorar hoje aqui, mas chorar de coisa boa e de emoção. Como teve live no ano passado, 2020 foi o ano da live, né? Eu assistia várias e ficava tentando fazer em casa. E esse também foi um projeto seu, Érica, porque, além da sua campanha, você tinha que administrar ainda muita coisa no Pedrão. pandemia que parou tudo, Pedrão saiu, a parte linda, a parte bonita, e veio a parte da tristeza, que é a parte dos exames. O que foi isso para você, Érica? Lidar com esse momento de você chegar no Pedrão e agora? Então, falando aqui, a gente caminha junto, né? Cultura, educação e esporte caminha junto e vamos trabalhar juntos muita coisa esses quatro anos. Com certeza. Aí, voltando para o Pedrão, então, eu tinha que sair em março, né? A tristeza que veio na pandemia é que até março, eu teria que sair em março obrigatoriamente, porque senão eu não poderia vir candidata. Então, até dia 29 de março, eu tinha o Esporte com Elas, que eu ia dar uma repetição do 2019, que era só para... Todas as atividades para mulheres, não que os homens não poderiam participar, mas era para evidenciar nós, mulheres. Então, eu ia finalizar na sexta-feira, na última sexta do mês, com patinação de rodas, né? Ia ter bicicleta, skate e patins da Praça Olímpica até a Fonte Judite e teria o retorno na Praça Olímpica, onde seria homenageado o Paulino Cimento, que foi o secretário de Esporte, né? Que deu muita positividade para Teresópolis, alavancou. E eu, muito frustrada, não conseguia acontecer devido à pandemia. Então, eu tive que me retirar. Fiz as lives, eu, Érica, enquanto particular, CDM, Érica Marra, e não era a Érica administrando nenhuma live, até porque eu não podia mais. Então, ficou com as minhas pessoas, que eu amo, a equipe, né? Com a Giovana e os profissionais, mas não podia mais, não foi eu, Érica, que trabalhei com isso. Devido a eu ter que me retirar, já tinha assinado para sair. E foi o novo normal para todo mundo? Vai para o comercial? Vou para o comercial, né? Toda hora do comercial também tenho perguntas para você. Eu quero falar, a gente tem coisas muito sérias para falar para a vereadora Érica, né? Porque esse ano é um ano em que a Câmara vai ter que trabalhar muito. Você vem aí com plano de carros e salários, água e esgoto, Sudantex, tem muita coisa que eu quero te perguntar. E só para lembrar aqui, antes de você fechar, do carinho que nós recebemos a Márcia Valentim, que hoje temos mais uma mulher na Câmara. Sim, mais uma mulher. Infelizmente, com uma coisa negativa, mas nós temos a nossa querida Márcia lá. Se Deus quiser, vai ser mais uma mulher de força. Com certeza, com certeza. Vereadora, esse ano, a Câmara vai ter, embora não esteja na pauta, sobre o aumento do funcionalismo, o plano de carros e salários, não está, mas pode entrar. Vocês vão ter, discutir água e esgoto e discutir Sudantex, que ontem eu conversei com o prefeito sobre isso, o prefeito ontem esteve aqui e ele deu aí a opinião dele, o parecer dele. E a semana passada, o vereador Maurício Lopes esteve aqui e também falou que, inclusive, tinha a CPI da Câmara, que apontou vários pontos negativos, vários pontos irregulares, que a CPI apontou. Mas eu nem quero entrar nessa área com você. Eu quero te perguntar o seguinte, você chegou agora na Câmara, você já pensou na responsabilidade desse ano, Sudantex, água e esgoto, tudo isso vai para a pauta. Então, Helio, a responsabilidade, as matérias são muito importantes para a nossa população. E eu já estou com o meu executivo, o nosso gabinete, estudando tudo sobre os detalhes, como você disse, tem coisas irregulares, e o que a gente pode fazer com que a população não perca. Eu vou estar o tempo todo fazendo com que o meu voto, tudo venha a favor da nossa população. São coisas complicadas, por isso que eu estava conversando aqui, que esse momento agora, eu não posso entrar em nenhum detalhe, porque eu ainda estou estudando as matérias. Como você falou, eu estou chegando agora. agora sabemos que vai ser coisas bem complicadas. E que eu espero que no longo desses anos, desses quatro anos que a gente tenha, consiga todos nós, enquanto vereadores e o executivo, resolver para o melhor, para a nossa cidade linda e que a gente ama. E isso ainda tem mais uma coisa. Nós estamos vivendo uma pandemia. Isso aí. E ainda tem isso. E que não, ainda está longe um pouquinho, já está mais perto, né, de terminar, mas ainda estão... Menos longe. É, menos longe, né? Porque a gente tem aí a preocupação, que eu ouvi você falando, da volta às aulas, que eu também tenho, até para o psicológico dessas crianças, dos pais, porque é complicado. Porque você também é uma educadora. Eu sou uma educadora e tenho muita preocupação, tá? Com essa criança, se Deus quiser, a hora que for liberada, para que volte às aulas, que as pessoas tenham muito carinho e os profissionais de educação física têm que ser lembrados. As escolinhas têm que acontecer, porque vai ser a válvula de escape de todas essas crianças. Verdade. Isso é um detalhe que eu vou entrar na Câmara, que eu já tenho um projeto, porque não pode deixar de ter, atividade física orientada. Não é útil lá ser professora de matemática e dar uma aula para as crianças. Tem que ter atividade com os colegas de educação física, gente. Porque é isso que vai dar o up, a melhora, como tem que ter artes, né? Que são a válvula de escape daquela criança. Que, se não, vai ser só computador e tecnologia. Não sei onde nós vamos parar nessa geração. É verdade, é verdade. E aí, Valdir, como ela falou, eu já encaixo uma pergunta para você. Valdir José, o mundo hoje é tecnológico até por causa da pandemia. Sim. Você tem, aí, ela falou agora das crianças. Alguma coisa voltada para as crianças? Olha só, esse ano nós estamos começando a querer fazer os recitais infantis. Entendeu? Porque é levar a oficina de poesia e criação, a ALB, nas escolas. Entendeu? E isso pode ser no curso da manhã, no curso da tarde, no curso do turno. Englobando a escola como um todo. Entendeu? E com as crianças também. A gente já está costurando um projeto para trabalhar as crianças. Ruth. Já tem recadinho para você aqui no Facebook. Elza Pacheco. Boa tarde, El, boa tarde, Ruth. Parabéns para essa guerreira vereadora Érica Marra. Sucesso nesta nova etapa da sua vida. Ai, Elza, que linda. Tantas vezes flutuou do meu lado também. Uma pessoa maravilhosa também, que contribuiu muito para a nossa cidade, né? Sim. Maravilhosa. Eu coloquei aqui, gente, perguntas abertas para o Valde José e para a Érica Marra. Bom, Érica Marra, mais um pouquinho do segundo vídeo da sua campanha, que também é emocionante. Meu Deus. Isso é coisa do Rodrigo, hein? Aí entrou a posse, a posse. Érica Maria Rebelo Marra, presente. Prometo cumprir dignamente o mandato a mim confiado, guardar as constituições federal e estadual, bem como a lei orgânica do município, trabalhando pelo engrandecimento de Teresópolis, Érica Maria Rebelo Marra. Sim, prometo. Como todos, não podemos deixar de agradecer realmente a Deus. Com certeza, toda a minha família. Eu falo o tempo todo, que é uma sociedade mais justa. É uma família. Eu sou a Érica Marra, a desportista, a mulher com garra, a que está aqui para representar não só o gênero feminino, mas toda a cidade. Então, aqui, estou nesse momento só de agradecimento e falar, e falar, como já disse lá atrás, viramos a página e queremos uma câmara harmoniosa para que a coisa aconteça positivamente. Então, eu acredito que seja isso que vai acontecer a partir de hoje. Obrigada a todos. Muito lindo e emocionante. Érica, eu lembro, na nossa época de escola, a gente tem que, a chamada da professora, a gente tem que responder presente. E me emocionou em você falar o seu nome, você primeiro presente, depois de você confirmar ali, ir de frente da bandeira. Como é que foi aquele emocione para você, Érica? Gente, posso falar uma coisa? Agora caiu minha ficha? Agora você se assistindo? Todo mundo perguntou, e aí? Caiu a ficha? Eu vi na telinha pequena. Hoje, que eu escutei uma coisa muito interessante, eu sou apaixonada pelo Rei Leão por causa dessa música. É o desenho animado mais fantástico que eu já vi. Fantástico. E essa música segue minha vida. E eu sempre falei, tudo tem seu ciclo. E eu sempre, tudo tem seu ciclo, fechamos mais um ciclo e vamos embora para o outro. E eu sempre nessa. Só que hoje, eu estive no Crescendo, essa semana, e a Pama falou para mim o seguinte, todas as pessoas têm mania de fechar um ciclo na derrota. Estávamos eu, Giovanna, a nossa equipe lá. E por que não fechar um ciclo e começar outro com as coisas acontecendo leve e boa, hoje na sua vida? E aí, eu estou com ela falando e toca ali o Rei Leão e é exatamente o que eu fiz. Positivo para a nossa cidade. Eu saí fechando um ciclo na Secretaria de Esporte, onde, na minha avaliação, muito simples e muito humana, eu achei que nós fizemos o bem, nós, equipe, conseguimos atrair coisas boas. Sabe, Élie? É isso que eu estou querendo dizer. Não a Érica. nossa equipe conseguiu ser leve, voltar com algumas coisas boas, deixar aquele coração, o Pedrão, aquela pedra inteira, aquele cimento, teve coração. Batia. Batia. E eu tive que sair, obrigada, porque eu não podia perder as pessoas que, quatro anos atrás, acreditaram e vieram acreditando desde 2008 na Érica. Saí, falei, vou arriscar, não sei o que vai acontecer, vou para a campanha. e aí o ciclo começa outro novo mesmo e com essa esperança toda que eu estou e todo mundo acho que encontra hoje na Érica, não só os 1.200 e blau, eu estou da Teresópolis e eu vi agora que caiu a ficha, gente, eu fiquei mesmo assim, eu estou lá. Agora, quem me perguntar, eu vou falar, caiu a ficha. Muito obrigado por esse momento, vocês. Rodrigo, o Maurizinho está aqui junto comigo. Cara, que legal, eu consegui. Tem mais ainda. Nossa. Como é a primeira vez, é inesquecível. Sim. Você vai se reeleger mais uma vez, mais duas vezes, mais três vezes, mas esse primeiro momento, ele é inesquecível, não tem jeito. Tem outro vídeo, vamos a outro vídeo. Vídeo da diplomação. Não entrou? Não tem problema. Não tem problema, ele está buscando lá. Valdir, eu preciso, você falou uma coisa importante aí, que é o momento que a gente está vivendo, aí eu te perguntei, você falou sobre as crianças, Sim. Existe realmente, dentro de vocês, e tem que ter, as academias, tem que fazer um trabalho voltado para a criança aqui, em Teresópolis. qual é a tua ideia, que aproveita a Erika, e já passa isso para a Erika, e vamos fazer. Olha, Erika, a gente tem vontade de fazer nas escolas, porque a porta de entrada é para a gente encontrar essas crianças. Entendeu? Mas engraçado, aquele dia que eu te encontrei na rua, que você me convidou para o café, eu falei assim, no gabinete dela, eu vou conversar com ela um projeto para a gente fazer, junto com você, com as atividades que você faz com a educação física. E a gente poderia amarrar um projeto para a gente fazer poesia, cultura, e atividade física juntos. Entendeu? Um meio da gente fazer isso, entendeu? Que pode envolver até pedagogos, psicólogos, entendeu? A gente fazer um trabalho nesse sentido. Perfeito. Entendeu? Por isso que eu quero te procurar lá para a gente passar alguma coisa. Eu já tenho alguma coisa, eu tenho um projeto de ir às escolas, para a gente levar a cultura às escolas, porque as pessoas indígenas não leem. As pessoas indígenas ficam em computador o tempo todo. É verdade, é verdade. Não é verdade? Ninguém abre um livro físico mais. Nessa história já inventaram outra língua. é o você com DC. É aquela coisa toda, entendeu? Eu, como faço parte agora do Lions, do Rotary, agora fui convidada para tudo também. Tá, mas você tem que ver a candidata vereadora que precisamos de mais mulheres. Eu não abro mão disso. Ô, Érica, e a cultura está alinhada ao esporte, não está? Sim, sim. Como ele falou, a gente fala de teatro, a gente sempre, eu observo muito o voleibol, o futebol, o basquetebol, dali o corpo evoluiu, né? totalmente, né, alinhada com a cultura, né? Exatamente. Dança, cultura, jazz, enfim. É parceira. Só muda as regras. Sim. Mas é praticamente o que mais fala no ser humano, né? A arte e o esporte. É bem bacana. Já está pronta aí a diplomação da Érica Marra para ela se emocionar mais um pouquinho? Vocês hoje estão de mais que menos, gente. É, eu também estou achando isso. Está pronta? Não. Não? Vamos lá. Érica Marra está cheia de projeto. Vê se as fotos da Érica que eu enviei hoje estão prontas. Você tem encontrado vários governadores, deputados, pessoas que estão agregando ao teu trabalho e você já tomou posse, foi diplomada, já começou saindo, presidente da Associação de Laboradores. Você está visitando mulher? Como que você tem essa energia toda? Porque é muita coisa. Ele vai colocar umas fotos aí e a gente vai, você vai comentando. essa foto. Então, foi a visita do governador na nossa cidade. Aí está aí o Romário, que é parceiro do esporte. E nesse momento encontrei também o secretário estadual de esporte, que agora é um novo. E já marquei alguma coisa agendada para daqui a duas semanas para tentar fazer com que a nossa cidade venha a ser valorizada também. Porque eu tive momentos na Secretaria de Esporte que eu batia na porta e fui muito bem atendida. E eu acredito que, mesmo mudando a gestão, a gente vai ter um bom link com o novo secretário estadual. Secretário estadual. Estadual, isso. Outra foto, porque eu vou fazer um bate-bola com você agora. Olha isso, gente. Essa foto aí. Estamos aí com o nosso Hugo Leal, o Zinho da Casa Z, o Leo quanto ouvidor e o Marcelo, assessor do Hugo. Nós estamos com já um projeto para que a Rotariana venha a caçar 20 quilômetros. porque nós sabemos que nós temos a beleza natural. Todo mundo quer caminhar, quer ir e vir ali com criança, o pessoal que vem de fora. Então, qual é a nossa ideia? Para ninguém não vir sentado. Porque não dá para botar quebra-mola porque é da CRT. É da CRT. Não pode. Mas não pode mesmo. Então, a ideia, nós estamos pleiteando a CRT que venha a ser diminuir, ser 20 quilômetros, ser uma coisa mais devagar naquela entrada da cidade que no final de semana já fica, pelo movimento. Isso tem que ser um projeto, então. É, já foi uma solicitação do Hugo Leal. Porque até o Parque Nacional é CRT. É CRT, isso aí. Percebe CRT. Aí, por isso que Vinícius, enquanto executivo, não pode fazer. Não pode, não pode mexer. Precisa da CRT para que a gente consiga dar mais calma na vinda dos carros ali, ônibus, etc. Muito legal. Próxima foto. Aí, a Cureciana Casa. Nossa! É o Keep Master de vôleibol, né? É a foto antiga. Mas, ano passado, a gente ficou sem essa aquarema depois de 13 anos indo jogar em essa aquarema. Então, essa é uma equipe master. Tem alguns meninos do adulto também. Mas é a alegria do vôleibol. Foi a alegria do esporte aí. Você sempre foi nessa linha de esporte mesmo, de vôlei. Sim, sempre. E treinou muita gente, né? Peraí, peraí, peraí. E essa foto aí? Então, essas são as nossas lindas, né? A Tânia e a Bel, que é a conselho da mulher, que esteve conosco aqui na Sala Azul, na Câmara, para a gente já traçar algumas ideias que elas já têm. Porque eu quero somar, vocês sabem, o quanto eu sou apaixonada pelo idoso, né? Eu tive o prazer de ter tataravó. Então, eu tenho uma linhagem de tataravó, bisa, enfim. E a gente respeita muito e vê como tem que ser valorizado. E eu estou abraçando aí algumas coisas que a Tânia veio me oferecer. É interessante que a gente está falando de esporte, de cultura, de teatro. O ano passado, nós tivemos, eu te pedi um vídeo de uma campanha que a gente, com a Ana Magalhães e, ô, Érica, passa um vídeo para mim, faz um x com matom na mão, vamos acompanhar. E você, hoje, já está fazendo reunião com a Tânia Baroni, com a Rose, Margarete Rose, tem, inclusive, uma foto aí, você alinhando. Também está no teu projeto, a gente ontem conversou com o prefeito sobre casa de passagem, delegacia da mulher, porque você está lá para nos defender. Você e a Márcia, Valentim? Sim, não, isso aí não abre mão. Não tem que ter menos feminicídios, não tem que ter mais respeito, tem que ter respeito. E não tem que existir feminicídios, entendeu? Tem que ser, a partir dessa fala para todas nós. A gente tem que defender, sim, e aderir os homens, os meninos que querem estar conosco, porque é inconcebível uma situação dessa, não só país, cidade, como o mundo. E eu tenho falado, Erika, que as pessoas se preocupam muito em proteger a mulher, mas que tal ter um projeto para que esses homens, os agressores, eles possam ser tratados? Porque, às vezes, é uma deficiência que o esporte vai ajudar, que o teatro vai ajudar, que a música vai ajudar. Então, é um projeto que eu coloco até para você depois pensar. é muito interessante a gente pegar esses homens, a gente tem vários locais aqui da cidade, tem aqui na Igreja Brasil Paracristo o projeto do Jocileio, do Maico, meu filho, de artes marciais, que a gente tem até um caso que um rapaz era agressor e foi fazer artes marciais e ali eles, ó, quer fazer em casa? Vem fazer com a gente aqui no tatame. Entendeu? Então, assim, eu acho bacana a gente falar sobre isso, porque não adianta você só falar assim, ah, o cara tem que ser preso, não vai resolver o cara ser preso, ele vai ter que ser tratado. E aí, onde entra vocês lá, a Câmara Municipal de Vereadores, para montar esses projetos para que Terezópolis possa ficar melhor também. Não, a ideia é sensacional, o esporte é disciplina, ponto. Sim. Tanto que eu botei que no esporte com elas, se tivesse acontecido uma pandemia, já tinham 17 mulheres fazendo o jiu-jitsu com a Annalise, que é uma... Só mulheres que eu botei para fazer. E quanto à ideia dos meninos, realmente tem que existir um tratamento, porque ninguém faz uma coisa dessas sendo normal, não é possível, mas é um passo a passo. A gente agora tem que fazer a defesa da mulher, conquistarmos os objetivos e, claro, não esquecer deles, porque eles têm que ser tratados. É sensacional, mas se a gente abraçar muito, a gente não vai começar a conquistar. Então, vamos devagar e quero, sim, lutar para a nossa delegacia aqui de mulheres. Isso é fantástico, onde foi falado sobre isso. Tem que ter a delegacia de mulheres, eu vou buscar, eu já estou nos caminhos, com cada uma que eu conversei um pouquinho, me dando os caminhos nas pedras. Aí sim, aí vem a Érica, vereadora, porque querendo ou não, a gente tem um título, aí é para ser usado e trazer com as pessoas que vão acreditar na vereadora, promotora, juízo, abraçar e a gente trabalhar em cima disso aí. Pode ter certeza. Tem uma foto de você com a Márcia Valentim. Como é que foi você receber a Márcia Valentim com tanto carinho, né? Ela falou aqui que você foi uma fofa, que ela estava assim também um pouco, né? E agora? Então, você senta-se de frente para ela e só olhar de vocês, vocês já conversam. Gente, muito bom. Muito bom é o que eu falei. A gente ainda está se conhecendo, como todos nós vereadores, mas estar ali de frente para mais uma mulher, gente, é um granho muito legal para a Terezópolis. Sim, com certeza. Eu acredito muito na Márcia, eu tenho certeza que ela vai ser uma parceira e vice-versa, né? A Márcia tem um olhar bom, uma voz suave, eu não conheço muito a história, né? Eu conheço que ela é uma mulher de um ex-vereador onde eu tenho certeza que ele vai estar no lugar dele e ela será a vereadora. Verdade. Eu aposto nisso aí, que eu acho que a Márcia vai ter que ter o brilho dela. Ela já é, a gente conversou com ela aqui e realmente a oportunidade dela é... Isso, o brilho dela, obviamente, tirando as experiências legais, né? Positivas do marido, óbvio, né? Que é uma troca, mas eu vejo ela como realmente uma vereadora, que vai ser ela que vai estar no comando e vai ser uma parceira que eu vou buscar para estar junto comigo em todos esses projetos positivos. O nosso tempo está praticamente esgotado. Praticamente esgotado. Tem foto aí de família que eu quero falar. Eu só preciso, eu só preciso saber se a gente conseguiu o último vídeo da Cláudia, da Érica. Não. Não conseguiu. Bota as fotos. Eu quero um bate-bola com ela, ainda que ainda tem bate-bola com o Valde José. Érica Marra. Érica Marra é uma super família, né? Isso aí é da campanha. Mas, Gilberto, eu quero umas fotos dela, da família dela. Quem é esse ser para você, abençoado? É abençoado mesmo, tadinho. Porque tem uma mulher dessa frenética, né? Estamos aí juntos há 21 anos. 21 anos. Minha benção mesmo. Isso aí é o oposto da minha pessoa, porque se fosse igualzinho não dava certo, não. Olha a coisa linda, gente. Isso aí é o mozinho. O céu, né? O céu lá atrás. Mozão. Esse é o mozão. Sempre seu companheiro, né? Sempre parceiro. Sempre apostou em tudo. Sempre acreditou na Érica. E sempre apoiou, o que é o mais importante. Próxima foto. É. Aí, ó. Ai, gente, o que foi essa foto? A gente já não tinha dinheiro para ter nada. Aí, enveloparam minha filha, minha neném, minha pérola. Essa é a minha neta, Pérola Marra. E que trabalhou constantemente, porque para todo lugar que você ia, sua filha ia, sua neta ia. Minha neta, minha mãe, as quatro gerações, né? Minha mãe, eu, minha filha e minha pérola. Tem mais foto aí. Olha, minha mãe, gente, que mulher é essa? Essa foto, ela está assim, mas teve a foto dela com frio danado, que teve um dia que choveu muito, a gente estava indo lá para o Morro do Tiro e está minha mãe lá distribuindo papel. É uma benção. Aí, depois a pergunta de onde eu tenho energia. Mais foto? Ah, isso aí, a gente já lá no nosso gabinete, né? Curtindo ali o momento. Aí, essa irmandade é impagável, né? Papai de Céu mandou assim. Caprichoso. São seus. E aí, virou que eu sou a mãe dos três, né? Eu sou a caçula, virei mãe dos três. Esse é o nosso momento, né? Diplomação, câmara e gabinete. Muito legal. Olha só, assinando o nosso documento. Muito bom. Próxima foto. Ah, isso aí foi o evento que teve. A convenção, né? A convenção, isso aí. Do partido, muitas mulheres, agradeço a cada um deles. Cada um do PSD. Tenho que agradecer muito. Falei que a porta do gabinete está aberta e que eu quero somar com todos eles, porque eu não chegaria em lugar nenhum se não tivesse cada umzinho, cada voto, cada sorriso, cada luta de cada um deles. Eu não chegaria lá. O partido, né? E aí? Isso aí é um orgulho. Isso aí a gente estava em Poços de Caldas uns três anos atrás. Fomos campeões lá. O Master 45+, essa categoria. E Johnny foi nesse dia, a gente aproveitou para levar a bandeira. Meus alunos, minhas vidas, que o CDM esse ano faz 26 anos, Hélio. Ano passado tinha preparado um festão. 26 anos. Hoje tem aluno dando aula comigo, já tem filho deles trabalhando comigo. Então, são 26 anos. Muita história. Valdir José, agora a poesia que você trouxe especial para a Érica Mara. Olha, é pequenininha, mas vai te tocar, com certeza. O título da poesia é Iluminada. Diz assim, se me iluminas, quem sou eu para apagar o sol do teu amor? Quem sou eu para ludibriar teus sentimentos? Quem sou eu para apagar teu sorriso? Preciso, sim, é te amar e nada mais. Essa é você, Érica Mara. É para você. Obrigado, Érica. Muito obrigado. Eu agradeço a vocês. Valdir também, muito obrigado. Obrigado, Érica. É, a oportunidade. Acabou, a gente tem um outro convidado que vem trazendo aí uma coisa sensacional para a Terezópolis. Vocês vão saber já, Ruth. Eu queria que o nosso amigo Rodrigo venha aqui, por favor, distanciamento, eu vou tirar a capinha, você vai falar das redes sociais da Érica Mara. Por favor, vem aqui, distanciamento. Você tem que ser muito acelerado. Aqui, vem cá. Muito acelerado. Rodrigo, passa por aqui. Passa por aqui. Bora, Rodrigo. Passa por aqui. Você que eu cheguei. Eu estou escondido na cozinha. Bora, Rodrigo. Pois é, Rodrigo está na cozinha. Vai lá, Rodrigo, vai lá. É todo o seu. Isso, o que eu passar é o vereador, né? É todo o seu, Olha só. Olá, Érica Racena, Olá, Ruth, Valdir, vereadora Érica Mara. Boa tarde, boa noite a todos, né? Prazer estar aqui acompanhando o programa de vocês aqui no estúdio. Desejar boa sorte, sucesso para vocês, já fiz isso, né? Mas agora nós estamos aí também nesse novo desafio, na assessoria aí da vereadora Érica Mara. E, vou falar com a população, todos estão convidados a irem ao gabinete da vereadora Érica Mara. Está de porta aberta, como ela já falou aqui. E quem quiser também pode mandar o e-mail aí pra gente, ericamarragabinete arroba de e-mail ponto com. Temos também o nosso WhatsApp, tá? 966-09-0043. Também vocês podem estar através das nossas plataformas digitais, no Instagram, Facebook, o canal no YouTube, Érica Maria Mara. Inclusive tem a página lá fresquinha no Facebook, Érica Maria Mara, convido a todos pra curtir o trabalho que já está bombando, né? Tantas coisas, tantos atos já realizados aí, tantas reuniões, tantos encontros. Enfim, ontem mesmo tivemos um encontro com os professores, os profissionais de educação física, foi sensacional. Muitas ideias. Eu te conheço. E, Hélio, abraço mais uma vez. E curtam lá, está tudo na página. Está aí, ó. Érica Maria Mara, tá bom? Um abraço, Hélio, abraço a todos. Vereadora, muito obrigado. Valdir, obrigado. Obrigado, gente. Rodrigo, obrigado. Gente, estou indo embora, não, não acabou, estou me despedindo deles. Uma banda de Teresópolis, é isso aí, uma banda de Teresópolis, ela vai se apresentar semana que vem no programa do Ratinho. Olha que bom, que bom para Teresópolis, né? Está vendo, vereador? Não é uma coisa boa? Muito boa. A nível nacional. A nível nacional e os meninos são muito bons. E aí, eles estão aqui. Quer dizer, não todos, né? Porque a gente, o espaço aqui é menor, é reduzido, lá eles vão tocar. Aqui também. Você vai conhecer já, já. Um rápido intervalo comercial, eles já estão de volta aqui com a gente. Bom.